O Brasil vem se consolidando no cenário internacional e um dos motivos é o investimento na cooperação com outros países. É o que aponta um relatório do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que foi divulgado hoje. Em 2010, ano analisado pelo relatório, o país investiu aproximadamente 1,6 bilhão de reais na cooperação para o desenvolvimento internacional, um aumento de 91% em comparação com 2009. 548 milhões de reais foram gastos com 143 organismos internacionais. Outros 490 milhões de reais tiveram como destino ações de cooperação técnica, científica, tecnológica, educacional ou ajuda humanitária. 68% dos processos bilaterais de cooperação foram com países da América Latina e Caribe e 22% com países do continente africano. O Brasil passa a ter noção, clareza da sua ação internacional e muito mais do que isso, o que o Brasil realiza para o desenvolvimento internacional. Basicamente, essa é uma grande contribuição para a definição de políticas públicas. Segundo o relatório, as despesas do governo federal correspondem a atividades como a disponibilização de pessoal, infraestrutura e recursos financeiros para a capacitação de pessoas e o fortalecimento de organizações e instituições no exterior. Os gastos também se relacionam com a participação em missões ou operação de manutenção da paz, gestão de programas e projetos científico-tecnológicos com outros países e institutos de pesquisa. Se cria cada vez mais um trato, uma ponte onde formamos quadros, formamos mão de obra técnica, recebemos bolsistas e isso, além de expandir as relações e a projeção brasileira, nos é muito importante. A íntegra do relatório Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional está no site do IPEA.